Mais um vídeo, mais um desafio, e hoje vai ser Minecraft, mas todos os drops são aleatórios. Bom, vamos começar aqui então, e é o seguinte, como é que funciona isso? Eu vou quebrar aqui um bloco de areia e ele vai dropar uma vidraça roxa. É assim que vai funcionar, tá? E se eu pegar essa vidraça roxa, colocar aqui e quebrar ela, eu consegui uma pederneira. O que é isso? Um sílex? Tá, beleza, beleza, não tá tão ruim. Vamos ver a folha da árvore. Eu ganhei um molde de ferraria? Tá, tá, vamos pegar madeira, vamos pegar madeira, que madeira, todo mundo precisa de madeira. Não veio madeira, mas veio uma cama. Mano, e a cama é a cama clássica, né? É a primeira cama do mundo. Ai, eu ia pegar minha cama de volta. Nossa, eu sou muito burro. Tá, tem que tomar cuidado. Tem que tomar bastante cuidado pra não acontecer isso. Tá, o que mais que a gente pode testar, velho? Vamos ver essa folha aqui. Ixi, acho que a abelha ficou presa, hein, mano? Vamos ver... Opa, o que que é? Bote? Um bote de mangue. Tá, beleza. Essa graminha aqui. Vidro, ok, legal. E o vidro? Hum, um pistão, hein? Vinícius 13 chora agora. Opa, melancia. Eu não posso comer essa melancia, então eu vou ter que quebrar ela mesmo. Nossa, só lixo. Tá, calma aí, calma aí. Vamos se organizar aqui, calma aí. Deixa eu jogar algumas coisas fora, beleza. Deixa eu ver isso daqui. Hum, vitória regia. Interessante. Gente, se eu quebrar ela, ganhei um peixe e mais uma vidraça. E mais um vidro. E agora um banner. Nossa, mano, não vem nada de útil, cara. Não vem nada pra ajudar, tá ligado? Só coisa idiota. Tá, essa daqui já é outra árvore. Vamos ver o que que isso daqui dropa. Opa, é pedra? Ardózia. Tá, ardózia é bom, né? Eu acho. É bom ter um pouquinho de bloco, é bom ter um pouquinho de pedra. Tá, e essa madeira branca aqui, mano, ela vai dropar o quê? É outra madeira. Tá, é a madeira da selva essa daqui, né? E essa madeira da selva, obviamente, vai dropar uma tocha. E a tocha, um botão, e o botão acorda. Perfeito. Deixa eu ver a grama, né, velho? Vamos ver o bloco de grama. Dropou uma escada de cobre. Meu Deus do céu, que horrível. Tá, e o bloco de terra? O que que é aquilo? É neve? Olha, dropou neve, que legal. Tá, é, por enquanto aqui, não encontrei nada demais, né, velho? E essa alga aqui, hein, mano? Meu Deus, mentira. Mano, perfeito, velho. Perfeito. Mano, nem preciso ir pro Nether, cara. Que da hora, velho. Eu posso pegar várias aqui. Beleza, já tô com 15, bem tranquilo. Vamos ver o cascalho. Cobre oxidado. É, nada demais. Tá, eu acho que seria interessante eu pegar comida, mano, mas eu não tenho ferramenta, tá ligado? Ah, é, eu tô no hardcore, esqueci de falar, né, mas, pô, eu sou pra player. É claro que eu vou fazer o desafio no hardcore. Ah, é, tem as flores, né, velho? Tem as flores que ficam aqui pelo chão. Vamos ver o que que a flor vermelha vai dropar. Não, 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 não. Não, não, isso daqui é mentira, não é possível. Meu Deus, mano, bizarro. Olha isso, a flor amarela dropa corrente. E a vermelha é diamante, simplesmente diamante, cara. É inacreditável. Tá, eu dei muita sorte agora. Ahn, o que eu preciso agora vai ser madeira, né, velho? Tá, calma aí, se eu não me engano, isso daqui vai dropar uma madeira. Beleza, dropou madeira. Aí, aqui, eu consigo fazer uma bancada de trabalho. Perfeito. E vou pegar mais madeira aqui pra fazer um machado ou alguma coisa assim. É, eu acho que eu vou fazer um machado primeiro, velho. Porque assim eu consigo também pegar mais madeira aqui, né? Perfeito, a gente tem um jeito de pegar madeira e tem um jeito de ficar full diamante já, velho. Eu só preciso encontrar um bioma cheio dessas flores vermelhas. Ai, merda. Eu quebrei a mesa de trabalho, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Tá, eu preciso de mais flor vermelha, velho. E as daqui? Ahn, nada. Opa! Mano, ótimo, velho, ótimo, mano. Ah, eu só não posso... Eu só não podia ter colocado no chão isso daqui, né? Esqueci que não dropava mais. Fornalha! Boa! Mano, tá... Tá... Tá muito bom isso, na verdade. Tá, beleza. Eu preciso conseguir comida, velho, porque eu já tô morrendo de fome aqui. E seria legal também encontrar mais flor vermelha, né? Seria bom encontrar uma vila pra conseguir comida infinita aqui. Nossa, já tem até um... Um... Um poço de lava aqui, velho. Eu já posso pro Nether. Tá, deixa eu ver se eu lembro como é que faz aquela tática lá, velho. Põe aqui um bloco. Aí põe aqui. Aí tira esse. Beleza. Eu precisava fazer uma picareta também, né? O que é isso? Mano. O que é... Mano. Ah, eu acho que foi a madeira que eu quebrei. Não. Ou foi essa? O que aconteceu? Como é que dropou um peitoral de couro aqui do meio? Pera, será que é a pedra? É a pedra. Miserável. Tá, se eu não me engano, pra fazer o portal... Vixe, será que é assim? Ai, não. Beleza, fiz aqui já o portal, mano. É... Eu acho que eu fiz do tamanho certo, né? Fiz, fiz. O que... O que... O que que eu quebrei? O que que eu quebrei? Mentira. Não. Não. Mano, vai ter gente falando que eu combinei, que eu que fiz o mod. Não é possível, cara. Não é possível, mano. Beleza, beleza. Mano, é só colocar a ardósia, velho. Ai, mano, inacreditável, cara. Inacreditável. Bom, então, acho que já tá na hora, né? Da gente fazer o full diamante. Bom, acho que é o recorde. Doze minutos, já full diman. Eu precisava encontrar um ferro. Eu já tenho aqui o silix pra fazer o isqueiro, né? Só falta o ferro, mano. Eu acho que eu não vou conseguir o ferro agora. Então, eu vou fazer aquela tática da lava, né? E, cara, eu realmente já vou pro nether, porque não tem mais o que eu fazer aqui. Eu peguei tudo que tinha pra pegar já, velho. Peguei diamante. De algum jeito, eu já tenho vara de blaze. Eu só preciso da pérola do ender, porque de resto eu já tenho tudo. O que que será que é obsidian dropa, né? Opa, ligou o portal. Nice. Vamos ver o que é obsidian dropa. Espada? Espada de pedra, mano. Não. Tô bem já, obrigado. Tá, eu acho que a gente já tá pronto pra ir. Então, simbora. Partiu. Deixa eu só tirar essa lava aqui de trás. Porque senão eu vou voltar pegando fogo. Tá, beleza. Aqui, a gente só vai precisar dos endermen, né? Cadê aquele bioma cheio de endermen? Aquele bioma bonito. Bioma novo. Bioma grande. Eita, tá ficando estranho isso. Ah, eu posso trocar com os piglins também, né? Eu só preciso encontrar ouro pra minerar. Beleza. Aqui tem bastante ouro. Ah, eu esqueci. Nossa, velho. Eu sou burro, velho. Eu esqueci que tava dropando item diferente, mano. Como que eu esqueci disso, tá ligado? Tá. Nossa, o que será que vai dropar ouro agora, meu Deus? Ah, tava muito fácil pra ser verdade. Opa, comida. Comida infinita. Tá, descobri comida infinita aqui, mano. Então, eu vou acabar pegando. Só porque é bom, né? Perfeito. Ah, o fogo. Ah, que da hora, velho. Eu quebro o fogo, ele dropa também. Um cimento verde. Que dropa um quadro. E o quadro não dropa nada. Ele dropa um quadro também. Droga. Tá, o quartzo. Ele dropou uma placa de pressão. Que dropa um molde de ferraria. Tá, horrível. Que isso? Ele spawnou. Mano. Que mentira, velho. O cara spawnou ali. Esse jogo quer me matar. Quer me destruir. Vem, 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 vem. Não tô acertando. Não morre. Matei, finalmente. Boa. Que bicho chato, cara. Tá, eu tô quebrando aqui uns blocos pra ver o que dropa. Mas, mano, tá difícil, velho. Tá difícil. Tá, vou ter que andar aqui pelo esse nether horrível, velho. Pra ver se eu consigo encontrar alguma coisa, né? Porque tá difícil. Cara, sinceramente, eu acho que é mais fácil eu encontrar. Encontrar o bioma do enderman e tentar matar o enderman do que encontrar o que vai dropar ouro pra eu poder trocar. Tá, eu encontrei alguma coisa que dropa uma pepita de ouro. Mas isso é muito pouco, mano. Mano, o pior é que não adianta nem eu tentar encontrar um bastion, porque ele não vai dropar ouro, tá ligado? Dos blocos de ouro. Poção. Do que que é essa poção, mano? De nada. Legal. Opa, opa, opa. Encontrei o bioma, finalmente. Bom, aqui tem bastante enderman. Vou começar matando eles. Boa. Nossa, tá forte. Caraca, três endermans, três olhos. Eu acho que eu tô com sorte, hein? Vem aqui, vem aqui, amigão. Vem aqui, amigão. Senta aí no meu barquinho. Ah, ele passou por cima. Boa. Tá louco, mano? Tá louco? Não faz mais isso não, Zé. Que isso, velho? Todos estão dropando? Tá. Vamos ver as... Tô falando, velho. Os caras vão falar que eu armei tudo. Ah, mano. Vai ter um monte de comentário falando, nossa, o seu fake deve tá usando o criativo. Ele deve tá trolando. Ele deve tá usando códigos. Hacks. Mas não é, mano. Eu sou sortudo. Não tenho o que fazer, rapaziada. Incrível, mano. É incrível como eu tô com sorte hoje. Tá, esses cogumelinhos, então, vão me ajudar muito. Tá, beleza. Vamos ver se ele vai dropar ou não. A parada que eu preciso, né? Precisava de mais piglins, mano. Mas eu não tô encontrando por aqui, velho. Opa. Consegui atrair mais um. Boa. Já tem dois aqui. Opa. Mais... Mais pérola. Boa. Tá, consegui linha também, velho. Então, eu vou fazer um arco. Não é assim que faz um arco. É assim. Opa. Dropou mais. Perfeito. Bom, já consegui minha passagem de volta pra casa. Tô cheio de item no inventário. Mas é isso aí. Dezessete pérolas no total, eu acho que já é o suficiente. E, cara, agora é só a gente encontrar... Ih, cadê as coisas? Beleza, apareci. Apareci dentro de uma caverna. Tá, eu preciso... Eu preciso sair daqui, né, velho? Tá, vou subir aqui, vou pegar um pouco de comida e aí sim a gente já pode ir pro The End finalizar esse desafio. Mano, foi muito de boa, velho. Foi muito fácil, na verdade. Já vou até deixar registrado aqui, ó. Se esse vídeo pegar mil likes, eu vou fazer mais uma vez esse desafio. Só que eu vou fazer começando lá no The End, tá ligado? E boa, conseguimos sair aqui perfeito, cara. Vamos dar aquela dormida e bora fazer aqui também os nossos olhos do End, né? Vamos jogar pra cá e... Ué, cadê? Pra onde que foi? Pra lá, beleza. Opa, opa. Acho que eu encontrei, hein? Beleza, foi. Vambora, vambora, vambora. Opa. Opa. Opa, chegamos. O que que é isso daqui, velho? Tem um spawner. Ah! Meu Deus. Deixa eu quebrar isso daqui. Beleza. Beleza, agora é só a gente encontrar o portal do fim. E ligar ele, né? Mano, esse lugar aqui é enorme, cara. Tô andando aqui há mó tempo já e eu ainda não encontrei. Eu tô quebrando todas as portas pra lembrar onde é que eu já passei, né? Mas não tá adiantando. Opa. Encontrei alguma coisa. Ai, meu Deus. Cheguei. Cheguei pelo lado, nem sei como. Vamos quebrar aqui o portal. Beleza. Tá, enfim, vamos ligar logo esse portal aqui. Já não tô mais aguentando. Vamos finalizar esse desafio. Bom, é isso. Simbora. Partiu The End agora. Beleza. Já chegamos aqui. Mano, o problema é a falta de vida, velho. Tipo, eu não tenho como regenerar minha vida se eu não tiver comida. E eu tenho pouquíssima comida. Tá, vamos começar destruindo todos os cristais primeiro, né? Beleza. Acho que essa vai ser pelo menos a parte mais fácil. Beleza. Beleza. Nossa, o bichão veio pra cima de mim, eu nem vi, velho. Agora eu preciso dar uma corrida aqui pra recuperar a vida. Nossa, minha comidinha, velho. Olha isso, eu só tenho isso de comida. Será? Será que vai dar? Boa. Boa. Nossa, mano. Eu tô sem comida. É muito difícil, velho. Acabou minha comida. Acabou minha comida. Eu não acredito, mano. Não podia ter acontecido isso, velho. Tirou tinta. Calma. Sai, vagabundo. Boa. Foi. Uh, meu Deus. Acho que agora já foi todos os cristais, não foi? Não posso tomar dano, não posso tomar dano. Ai, eu tenho pão aqui pra fazer, mano. Mas eu não tenho mesa de trabalho. O que que dropa isso daqui? Ai, meu Deus do céu. Placa. E a placa? Nossa senhora. Só porcaria. Batata. Tá, consegui encontrar um jeito de comer aqui, mas muito difícil, mano. Nossa senhora. Beleza. Meu LGzinho. Mano, eu preciso matar ele no ar, velho. Tá, tô pegando aqui mais batata, porque, mano, não tá sendo suficiente. Ai, velho. Por que que eu vim pra cá sem comida, cara? Mano, quase... Já foi quase metade da vida dele. O problema é que agora tá difícil, mano. Ele tá girando ali. Ele não desce, cara. Pegou. Boa. Beleza. Nossa. Sniper. Vai descer. É agora. Vou ficar aqui embaixo. Beleza, beleza. Beleza. Uh, foi por pouco. Não, volta aqui, dragão. Volta aqui que eu vou ganhar esse desafio, maluco. Não corre, não. Não corre, não. Não dificulta a minha vida, não. Morra calado. Morra quieto. Ih, vai descer de novo. Vai descer de novo. Ih, ih, ih. GG. Let's go, rapaziada. Mano, muito bom. Adorei fazer esse desafio. Se você gostou, não esquece, se inscreve no canal. Deixa o like e comenta algum desafio pra eu fazer, mano. Deixa eu ver em quanto tempo que eu consegui, velho. Uma hora, onze minutos e quarenta segundos. Enfim, é isso. É nóis. Tamo junto e falou! Tchau! Tchau!